O meu sítio é um paraíso E uma colmeia no pé de engar Mananciais e um barjão de tabua E uma lagoa pra gente pescar Tem um rancho de alvenaria Que sem demasia dá gosto de ver Uma rede pra eu balançar E pra cochilar no entardecer Meu recanto é uma beleza A mãe natureza exalta meu ser Com perfume de flores nativas Enche minha vida de amor e prazer No verão roluar cor de prata Clareando a mata lá no espigão E a coruja cantando em agoro Em cima do fogo do velho galvão As estrelas da cor de safira Fazer-se caipira chorar de emoção De joelho agradeço a Deus Por este lugar chamado sertão Tenho algumas cabeças de carro Sobre meus cuidados porque assim fiz De manhã aos suaves cantando o canário Voando e o frio da perdiz Quem quiser conhecer meu lugar E apreciar o nó tão raiz Estou lhe esperando com muito prazer Venha conhecer meu recanto feliz Acordei sem sono já tarde da noite Igual uma soite a saudade bateu No meu peito enfermo quase moibundo Dos golpes que o mundo de graça me deu Senti o amargo rosto da saudade Minha mocidade passou e eu nem vi Viava na cama por todos os lados Sonhando acordado e não adormeci Em meu pensamento me tornei criança Voltei à infância saudosa e querida Viu mão e o irmã armadinho As vagas ordeinhando Alegre cantando de bem com a vida Viu tio o hermelinho Trelando os cachorros Pra soltar no ovo do anjiqueiro Viu joancarrinho cercando a corrida Lá pelas recidas do velho cruzeiro No trilho da roça na beira do mato Zé Reis e o Adalto, Antônio e o Divino Vi o devanindo, calça arregaçada Inchada, afiada, pro eixo subindo Ouvi o murmuro, o som da cascata E as verdes matas da cor da esperança Revio de Onésia e seu burro rúcio Que há tempo partir pra outra estância E quando eu voltei à realidade De tanta saudade chorei os meus zais Abri a janela que dá pra invernada Vi a lua prateada sobre os coqueirais São velhas lembranças que através da mente Se tornam presente e judiam demais E a mocidade tão longe ficou O tempo levou e não volta jamais Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim, coloquei as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carvido no quintal Rossei o pasto e consentei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Seja No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa barriga e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê Que você fez tudo à mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de briga, ancapombo e bigode bem aparado De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou Eu voltei ao recanto feliz Muitos anos depois que parti Nem tavera existia mais Só a figueira estava ali Virou o pasto onde eu morava Eu chorei, juro não resisti Vou comprar este sítio de novo Num instante então decidi Fui até a sede da fazenda Fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo Lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes E encher de galinha o terreiro Os meus pais vou trazê-los pra cá Este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço Os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo Hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros Vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol Onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo Escutando as aves cantar Vou tomar um cafézinho quente E o leite das vacas tirar E papai sentado na varanga Fica olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira E prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão Uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi Só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança Pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro Se lembrarem do reino encantado E aí E aí E aí Igual fumaça das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Esse tornilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita poeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma roiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai murgindo pela estrada Que bonita essa loiada Passo lendo no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de vião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz no sistema carreteio Na velha guampa bebo água do grotão Se por acaso estropear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piado Eu vou-me embora Mas cumpri minha missão Oh, vai murgindo pela estrada Que bonita essa goiada Passo lendo no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Eu sou caboclo do mato O mundo é meu rincão Convivo com a natureza De onde vem a inspiração Não uso terno e gravata Ando só de pé no chão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Aqui eu tenho de tudo Essa é minha opinião Aqui não tem gritaria Não existe poluição O meu pão de cada dia Eu planto com minhas mãos E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão A minha casa de tábua Pra mim é uma mansão No meu pasto bem formado Tá cheio de criação Tem o porco no chiqueiro Na baia, meu alazão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão No domingo vou na missa Fazer minha oração Pra mulher e a criançada Peço sempre proteção O meu joguinho de malha É a minha diversão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Todas as tardes que desço da roça Na velha palhoça Eu chego cansado Sempre vem me encontrar no caminho O meu cachorrinho fazendo o agrado Na varanda eu guardo a moringa O trago de pinga é sempre sagrado Depois desço lá na cachoeira Eu tiro a poeira Volto descansado Tem bastante porco no chiqueiro E o nosso terreiro está sempre lotado Frango caipira criado no milho Eu tenho meu filho que cuida do gato O capricho tem lá no despejo Uma tábua de queijo fresquinho e furado No pomar temos muita fardura De frutas maduras por todos os lados Nossa ordem está sempre sortida Com pimenta ardida e verduras rimosas Tem quiap e também abobrinha Salsa e cebolinha muito saborosas Todo dia pra abrir o apetite Polar no alambique tomo uma margosa Fabricamos vinhos de primeira E a tal bagaceira que vinha gostosa Quando escurece aqui é um sossego Não se vê morcego voar no quintal Só escuto na beira da mata Barulho de pá que eu cantar dor ou tal Malandragem aqui não existe Se alguém insiste pode ser fatal Porém isso nunca aconteceu Eu só penso em Deus e não penso no mal Tem batata e muita banana E cana caiana pra gente chupar No fundo de casa sem poluição Tem um ribeirão pra gente pescar Qualquer vara, bambu ou taboca Ou maço ou minhoca enche o samburá Nesse paraíso foi que eu nasci Eu só saio daqui quando Deus me chamar Madrugada Madrugada A cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua, da minha janela Tão deserta Tão deserta Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não parei a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Acorda Acorda amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama O clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não parei a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim, deixou no escuro o meu coração Acorda amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Faz de mim o que você quiser Hoje eu vou te dar Hoje eu vou te dar meu coração Mata Mata seu desejo de mulher Põe o seu prazer nas minhas mãos Minha solidão Joga pra fora E manda embora esta saudade que incomoda Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite pra viver Nosso querer No fim do mundo No fim do mundo Cada segundo É uma vida De prazer Deixa eu te amar E me perder Na luz do teu olhar Que podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha Que eu já sou todo seu E esta noite marcará pra sempre o amor você e eu Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite pra viver Nosso querer Nosso querer No fim do mundo Cada segundo É uma vida De prazer Deixa eu te amar E me perder Na luz do teu olhar Que podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha Que eu já sou todo seu E esta noite marcará pra sempre o amor você e eu E esta noite marcará pra sempre o amor você e eu Só você pode aliviar meu sofrimento Acabar meu tormento Acabar meu tormento Acabar meu tormento Dizendo que me ama Só você Só você Poderá dar fim nesta agonia E devolver a alegria Que a vida reclama A vida A vida Tornou-se sem sentido de repente Desde que você se esteja ausente Não tenho mais vontade de viver Queria Queria Formar meu sonho em realidade Matar na sua boca A saudade E no seu lindo corpo Me perder Só você Poderá Poderá levar-me por caminhos Que não tenha espinhos E nem escuridão Só você Poderá 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 matar os meus desejos Me cumprindo de beijos E acalmar meu coração A vida A vida Tornou-se sem sentido de repente Desde que você se esteja ausente Não tenho mais vontade de viver Queria Tornar meu sonho em realidade Matar na sua boca A saudade E no seu lindo corpo Me perder Música Essas flores tão bonitas Sobre a mesa Um sorriso Um sorriso Enfeitando Os seus lábios Um arranjo Diferente Nos cabelos E nos olhos Esse brilho De pecado Deve ser seu ex-amor Quem te ligou Que lembrou Que lembrou Você de coisas Do passado Deve ser o mesmo cara Que mandou Essas flores com um bilhete Apaixonado Quando você precisou De um ombro pra chorar Se lembrou do velho amor E veio me procurar Essa história Essa história eu já conheço No final é solidão Nesse filme colorido De mocinho e bandido Eu perdi meu coração Música Quanto tempo eu não te via Tão feliz E evitando E se dizendo Tão amada Seu olhar Fez no relógio Na parede Da impressão Que você tem Fora marcada Deve ser seu ex-amor Quem te ligou Que lembrou Você de coisas Do passado Deve ser o mesmo cara Que mandou Essas flores com um bilhete Apaixonado Apaixonado Quando você precisou De um ombro pra chorar Se lembrou Se lembrou Do velho amor E veio me procurar Essa história Essa história Eu já conheço No final é solidão Nesse filme colorido De mocinho e bandido Eu perdi Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração Nun.. Eu perdi meu coração Vou fazer feitiço, vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo e não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela, foi meu mestre quem ensinou Feitiço não é pecado, é até sagrado se for por amor Todo amor que eu já tive, veio alguém e carregou Já sofri, já chorei, todo amor que dei não deram valor Esse alguém que eu tô gostando, tem alguém junto com ela Sexta-feira meia-noite vou na encruzilhada por feitiço nela Aprendi a fazer feitiço, vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo e não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela, foi meu mestre quem ensinou Sei que isso não é pecado, é até sagrado se for por amor Quando a gente está gostando e não é correspondido Tem que fazer simpatia, procurar um dia pra ser atendido Eu esperei minha sorte, que pra mim só foi capricho Veja que felicidade, nunca mais saudade Aprendi a fazer feitiço, vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo e não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela, foi meu mestre quem ensinou Feitiço não é pecado, é até sagrado se for por amor Aprendi a fazer feitiço, vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo e não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela, foi meu mestre quem ensinou Meia noite chuva fina, frio de inverno Da janela vejo a rua, da janela vejo a rua, a solidão De repente um luto surge, caminhando na neblina É você, tive a certeza e o meu coração Um café te ofereci pra calentar o frio Mas só quis a mim, mas só quis a mim E como eu te quis Se banhou em minha boca, se aqueceu o amor E a gente fez ali, sem lareira e cobertor Eu fui ao céu, buscar estrelas no infinito Trocou a noite, fria no inferno Por um dia lindo Me enviaguei no seu calor, no seu perfume Será eterno o nosso amor, enquanto dure Um café te ofereci pra calentar o frio Mas só quis a mim, e como eu te quis Se banhou em minha boca, se aqueceu o amor E a gente fez ali, sem lareira e cobertor Eu fui ao céu, buscar estrelas no infinito Trocou a noite, fria no inferno Por um dia lindo Me embriaguei no seu calor, no seu perfume Será eterno o nosso amor, enquanto dure Será eterno o nosso amor, enquanto dure Será eterno o nosso amor, enquanto dure Se aqueceu seu fata, se aqueceu o amor Se aqueceu eu, bundou o meu amor E a gente fez ali, sem o amor O meu amor, enquanto dure Que bom que você ainda existe apesar de tão longe Amigos às vezes comentam que está muito bem Que está muito elegante os anos pra você não contam Amei só você, não consigo amar mais ninguém Eu sei que é inútil a busca de um amor perdido Passado é passado, não vou ter melhor a entender Mas fico pensando comigo vai ser diferente Um dia pra mim ela volta e eu volto a viver Vou te amar, vou te lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Em algum lugar do passado Prendeu minha vida Tentei me libertar e viver, juro não consegui A sua lembrança insiste em ficar do meu lado Apesar da distância e do tempo jamais te esqueci Estou bem mais velho Estou bem mais velho no rosto se pode notar As marcas que sua ausência me proporcionou Meus cabelos ficaram grisalhos, mudei a aparência Perdi a vida inteira, perdi a corrida Vou te amar, vou te amar, vou te lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Eu liguei o gravador Em uma canção de amor Quis trazer você de volta Quando a música acabou A campainha tocou Tinha alguém na minha porta Que surpresa Que surpresa fiquei pálido Quando vi no olho mágico Um sorriso de mulher O mesmo batom vermelho Que escreveu no meu espelho Até quando Deus quiser Deus me liga se estou sonhando Ou é um anjo me avisando Que um coração pediu arrego Deus Passa de mim um homem forte Que a minha chance e minha sorte Tá devolvendo meu sossego Gira a chave, gira, destranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira, abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro e a som e dão pra fora Deus Deus Me diga se estou sonhando Ou é um anjo me avisando Que um coração pediu arrego Deus Passa de mim um homem forte Que a minha chance e minha sorte Tá devolvendo meu sossego Gira a chave, gira, destranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira, abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro e a som e dão pra fora Põe o amor pra dentro e a som e dão pra dentro e a som e dão pra fora Eu cheguei decidido a dizer que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor que o ciúme me faz Ensaiei tudo que eu lhe diria Eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você Nas noites de inverno Seu amor que eu sinto é tão grande É tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo De alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor Eu não sei controlar Pois eu digo Me perdoe por te amar tanto Até me espanto Pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda É desse jeito que eu te amo É do seu lado Que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande É tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo De alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor Eu não sei controlar Por isso eu digo Me perdoe por te amar tanto Até me espanto Pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda É desse jeito que eu te amo É do seu lado Que eu consigo ser feliz É do seu lado Que eu consigo ser feliz Por você Não consegui ver Nunca antes houve amor igual, Deus que loucura Uma noite inteira em seus braços com muita paixão Como eu te amei menina, dizia o mesmo pra mim No banco do carro tivemos a noite mais feliz Até o céu parou para nos ver ali Molhados de suor, coisas de amantes A lua sobre nós e sua voz murmure os doces de prazer Será pra sempre amor, pra sempre eu de você Nunca antes houve amor igual, Deus que loucura Um homem, um carro, uma mulher, sem nenhuma censura Dancei em seus braços a música, tema de amor e emoção Bailou em meu corpo inteiro, suor, prazer e paixão Até o céu parou para nos ver ali Molhados de suor, coisas de amantes A lua sobre nós e sua voz murmure os doces de prazer Será pra sempre amor, pra sempre eu de você Será pra sempre amor, pra sempre eu de você Hoje eu quero amanhecer na rua Hoje eu quero amanhecer na rua Seu amor me põe no mundo da lua Minha vida com você flutua Toda essa paixão aqui é sua Quando você vai embora Quando você vai embora eu não sou feliz Abra a porta pra tristeza e pra solidão Quando você vai embora eu não sou feliz Abro bem depressa o peito e dou meu coração Quando estou sem você reclamo Meu prazer é você te amo Quando estou sem você reclamo Meu prazer é você te amo Quando estou sem você reclamo Tudo que pedi Tudo que pedi te dou na mão Você vem de outra dimensão É uma estrela que caiu no chão Gostaria Gostaria que o tempo não passasse mais Para que nunca tivesse Para que nunca tivesse antes ou depois Seu amor me ilumina Seu amor me ilumina Me enche de paz É como se o amor É como se o universo fosse feito pra nós dois Quando estou sem você reclamo Meu prazer é você te amo Quando estou sem você reclamo Meu prazer é você te amo Música Lá na volta daquela estrada Bem em frente a encruzilhada Todo ano a gente via Lá no meio do terreiro A imagem do padroeiro São João da Freguesia Ao lado tinha fogueira Enredou a noite inteira Tinha caboclo bom violeiro Uma tal de Terezinha Cabocla bem bonitinha Sambava nesse terreiro Era noite de São João Tava tudo no serão Tinha Ramon cantador Quando foi de madrugada Saiu com a Tereza pra estrada Talvez confessar seu amor Chico Mulato Chico Mulato era um festeiro Caboclo bom violeiro Sentiu frio seu coração Rancou da cinto punhar E foi os dois se encontrar Era o rivar seu irmão Hoje lá na volta da estrada Bem em frente a encruzilhada Ficou tão triste o sertão Por causa de Terezinha Essa tal de Caboclinha Nunca mais teve São João A pera de beira de estrada Que vive assim descoberta Por dentro Por dentro não tem mais nada Por isso fico deserta Morava Chico Mulato O maior dos cantadores Música Depois que Chico foi embora Depois que Chico foi embora Na vila ninguém sambou Morava Chico Mulato O maior dos cantadores O maior dos cantadores Com outra Tereza Com outra Tereza Com outra ela foi morar E o Chico acabrunhado Largou então de cantar Me via triste e calado Querendo só se matar E o Chico acabrunhado E o Chico acabrunhado Largou então de cantar Música Emagrecendo coitado Foi indo Foi indo até se acabar Chorando tanta saudade De quem não quis mais voltar E todo mundo chorava A morte do cantador A morte do cantador Não tem batuque nem samba Sertão inteiro chorou E todo mundo chorava Lembrava A morte do cantador A morte do cantador O turno Que vinha apontando O trem O trem O trem Eu beijei Eu beijei Eu beijei Eu beijei Eu beijei Eu beijei O trem O trem Eu beijei Doce de herança Doce de herança Do seu avô Abre a porta Abre a porta Ou a janela Abre a porta Vem a ver Quem é que eu sou Sou aquele Sou aquele desprezado Que você me desprezou Eu já fiz o juramento De nunca mais ter amor Pra viver Pra viver penar chorando Por todo lugar que eu vou O amor Quem cantar seu mal espanta Chorando será pior O amor O amor Que vai e volta A volta sempre é melhor Chora Chora viola E sanfona Chora triste Ou viola Do que é Madeira Chora Que dirá meu coração Música 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 Viola Viola que chora Sentida Nas mãos De quem sabe O gosto que tenho Desprezo De um grande amor Viola Viola que chora Viola que chora Esforçando a dor que me invade Música Música Pra eu ser perante a fratéia Um feliz cantador Música Viola que chora sentindo a dor do seu dono Música É viva Tem vida Tem alma E sente paixão Música Por isso Já fez no meu peito Seu eterno trono Música Viola Viola é vizinha mais perto Do meu coração Música Viola Viola Suprime Viola Viola Minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre Quem me esqueceu Viola Com você nos braços Nada vem intriga Viola Este mundo foi feito Feito pra você e eu Música Viola que chora sentindo a dor do seu dono Música É viva Tem vida Tem alma E sente paixão Música Por isso Já fez no meu peito Seu eterno trono Música Viola Viola é vizinha mais perto Do meu coração Música Viola 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 Minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre Quem me esqueceu Viola, com você nos braços, nada me intriga Viola, esse mundo foi feito pra você e eu A gente vai vivendo e aprendendo Este mundo é uma eterna faculdade Dessa escola todo mundo sai sabendo Que é ilusão a tal felicidade O que existe são os momentos felizes Doces momentos que na vida a gente tem Felicidade e amor não tem raízes São duas coisas propriedade de ninguém Eu as conheço e digo toda a verdade Um grande amor felicidade pode dar Porém acaba e um dia vira saudade A solidão vem ocupar o seu lugar Felicidade é como nuvem passageira Pintando o céu se desfazendo em fumaça São as lições que a gente aprende a vida inteira Felicidade é nuvem branca que se passa Eu as conheço e digo toda a verdade Um grande amor felicidade Um grande amor felicidade pode dar Porém acaba e um dia vira saudade A solidão vem ocupar o seu lugar Felicidade é como nuvem passageira Pintando o céu se desfazendo em fumaça São as lições que a gente aprende a vida inteira Felicidade é nuvem branca que se passa Areia terra Arrumei o meu roçado Deixei o chão preparado Pra plantar e pra colher Vivo torcendo Pra que as nuvens alimentem Toda a sede da semente Tô rezando pra chover Deus que me livre De uma seca nesses lados Porque no ano passado Branta e tanta e cura e nada Mas nesse ano Deus ouvirá a minha prece E a minha esperança cresce De ver a terra molhada Vai chover Vai chover Vai chover Sopro de brisa No cia Chuva mansa No sertão Neste ano Que eu plantar Eu vou colher Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Vai chover Vai chover Sopro de brisa Sopro de brisa No cia Chuva mansa No sertão Neste ano Que eu plantar Eu vou colher Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Parei a terra Arrumei o meu roçado Deixei o chão preparado Pra plantar e pra colher Vivo Vivo torcendo Vivo torcendo Pra que as nuvens alimentem Toda a sede da semente Tô rezando pra chover Deus que me livre De uma seca nesses lados Porque no ano passado Plantei tanta e colhe nada Mas neste ano Deus ouvirá Minha prece E a minha esperança Cresce E terá terra molhada Vai chover Vai chover Sopro de brisa No cia Chuva mansa No sertão Neste ano Que eu plantar Eu vou colher Não vai faltar Não vai faltar Não vai faltar O pão Não vai faltar Vai chover Vai chover Sopro de brisa No cia Chuva mansa No sertão Neste ano Que eu plantar Eu vou colher Não vai faltar O pão Não vai faltar O pão Não vai faltar O pão Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Render a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa Do eu me aguardava ao ver a fazenda Como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram E eu envelheci E você Minha velha porteira Também não está Como outrora deixei Seus moróis pelo tempo ruído No solo caído Também encontrei Já não ouço as suas batidas Seu triste rangido Lembrança me traz Mais Porteira Porteira Na realidade Você é a saudade Do tempo Da infância Que não volta mais Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos E vivia discutindo A respeito religião José que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia sua oração O seu irmão Dorvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isto não adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra ouvir conversa fiada Se você não acredita Não precisa acreditar Mas que existe outro mundo Lembrança do nosso avô E nunca mais se encontraram Muitos anos se passou O relógio desmanchado Na parede Na parede ali ficou Música Certa noite o Dorvalino Acordou muito assustado Ouvindo Ouvindo aquelas batidas Devagar bem compassadas Com todos e padaladas Seu corpo ficou arrepiado Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho Um telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu Seu irmão José morreu Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto Nesse momento é meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um vingão Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto Nesse momento é meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um vingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Ela foi chorando Sentindo pena Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um vingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Ela foi chorando Sentindo pena Não aguento mais Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um vingão Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto Quanta dor que sinto Nesse momento é meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um vingão Tomar um vingão Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Eu vou cortando estrada Toque o berrante com caprichos eficiente Mostre para essa gente o clarim das alterosas Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Ué, 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 pois Que linda donzela Ué, 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 olhe na janela Ué, 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 pois Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa o meu gato passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, uê, 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 boi Eu viver nas estradas, uê, boi Ela é culpada, uê, 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 boi Eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá Lá se o mestiço salve ele das piranhas Tire o gado da campana pra viagem continuar Com destino a Goiás, uê, 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 boi Deixei Minas Gerais, uê, uê, boi Com destino a Goiás, uê, 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 boi Deixei Minas Gerais, uê, uê, boi Eixei Minas Gerais, uê, 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 uê Por causa de você viola O ciúme vive a me dizer Pra eu escolher com quem vou ficar Gosto dela e vou sofrer muito Mas este absurdo jamais eu aceito Eu prefiro chorar o adeus De quem me conheceu com a viola no peito Viola eu me lembro ainda Ela estava tão linda naquela janela E você com o seu bondeado Tão apaixonado foi quem me deu ela Por isso não vou abrir mão Deste meu coração que ela quer lhe roubar Mas se ela for mesmo embora É com você viola que eu vou ficar Viola estou muito triste Mas a dor que existe você me consola Em seu braço eu faço queixume do amor Que o ciúme vai levar embora E bevejo a qualquer momento Este amor ciumento nos deixa pra sempre Mas que Deus lá do céu lhe acompanhe E deixe que eu ame a viola somente E aí Corre um boato Corre um boato Corre um boato É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me nunca perder Ai de encontrar-me nunca perder Tem um ditado tido como certo Que cavalo esperto nos pantaboiar E quem refugua o mundo resmungando Passará berrando essa vida mais vál Com o padre meu que envejeceu cantando Diz que iluminando dá pra ser feliz Por isso eu paguei o ponteando E assim procurando a minha flor de mim É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me nunca perder Ai de encontrar-me nunca perder Ai dilema Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto